Quer saber se hoje vai ter jeans? Ah, não vai! Hoje saí do jeans e fui para o tecido, tricoline, que é o tecido que é o trabalho. Querem saber qual foi a ideia que saiu dessa cachola? Quer? Tá curioso e quer saber? Então eu vou dizer para vocês. Não vou não. Quer saber o que vai ser? Então me acompanha. Vem para o dia, para quem é do dia. Boa tarde para quem é da tarde. Boa noite para quem é da noite. Ateliê Volta Relaxa apresentando para mais um passo a passo. Vamos lá. Já fiz esse desenho aqui, tá? Aqui, o tecido, ele tem, que eu coloquei, 35 por 55. Já fixei a manta. Gente, para vocês fixarem a manta, essa aqui é R1. Tem o ladozinho que é, parece um algodão. Lourinho, tá danado, olha. Nem 8 horas da manhã ainda é. Ele já tá nesse pânico aí. E esse lado aqui é o poroso. Então o que você faz? Você coloca do lado poroso com o avesso do tecido, vai pegar o ferro quente e vai deixar 10 segundos a 12 e passar, ó, assim que se faz para tirar a cola da manta e colocar no tecido, tá? Você tem que demorar com ele. Cuidado para não queimar o tecido, gente. Aqui eu já fiz, já colei, ó, tá colado. Agora aqui, gente, eu vou quiltar. Eu vou quiltar. Não vou fazer caminho de bêbado, não. Vou fazer o quilte reto, tá? Ó. Vou quiltar, vai ser 3 em 3 centímetros, que eu vou fazer diagonal para diagonal, ó. Para fixar essa manta aqui embaixo. Quem não quiser, gente, não precisa quiltar. Quilte significa o quê? Passar o ponto reto aqui, ó. Tá? 3 em 3 centímetros. Como é uma régua de 15, 15 é múltiplo de 3, então eu passo de um lado e passo do outro, ó. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Automaticamente que dá 3 aqui, vai dar 3 aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer nesse sentido, a régua nesse sentido, indo para lá. E vou fazer sentido ao contrário. Se eu estou fazendo assim, depois eu vou botar a régua aqui e fazer para lá. Turma, não deixa de se inscrever, não deixa de dar like, tocar o sininho, tá? Para ativar as notificações e vocês receberem tudo o que eu posto. Ó. Viu? Agora aqui a gente termina para cá. Moleza, né, gente? Uma mão com açúcar, fazer quilte reto, né? Depois com o pezinho de máquina, a linha que você escolher, como é tapete, gente. Não precisa ser linha de bordar aqui embaixo. Pode ser uma linha comum. Isso aqui vai no chão, né, gente? Agora, se você quiser fazer com linha de bordar, pode fazer, não tem problema. Terminando aqui, gente. Ó. Ó o lorinho gritando. Uma beleza, né? Uma benção esse papagaio na minha vida. Vamos lá. Agora a gente faz ao contrário. Como a régua não dá, a gente utiliza uma outra régua para fazer o quilte. Terminar aqui. Ó. Fez esse lado, vamos fazer esse de cá. Esse aqui é o quilte ou matela C, né? Você escolhe o nome que você quer dar. Esse aqui também é chamado de matela C. Você deixa o trabalho mais encorpado com a estrutura. Você deixa o trabalho mais bonito. E ao mesmo tempo, você fixa a manta ao tecido fazendo isso. Bem, turma, ó. Já fiz, ó, uma tela C, ó. A parte de trás e a parte da frente, tá? Já marquei o meio aqui. Se você não quiser botar no meio, não bota. Bota pra cá, entendeu? E faz umas frutas caídas aqui. Como é uma fruteira, né? Então, ó, eu vou centralizar ela aqui. Ó. Só vou prender, gente, a parte aqui de baixo por enquanto. Isso aqui é cola, gente. Não botei papel termocolante. Tá? É cola pano. Por quê? Porque eu vou ter que colocar aqui, ó, as frutas aqui dentro. Eu fiz essas frutas aqui. Esses círculos têm um diâmetro de oito. Esse, essa fruteira ficou com quinze por vinte e cinco, mais ou menos. Tá bom? Ó, aqui você vai fazer um pet-aplique, gente. Uma montagem aqui do jeito que você achar melhor e mais conveniente pra você. Tá? Ó. Colocar essa bananinha aqui. A laranjinha com uma bananinha. Vou colocar mais o que aqui? Esse abacaxi e essa banana, gente, eu comprei, tá? Então, vocês podem colocar aqui a fruta que vocês quiserem. E do jeito que vocês quiserem. Eu tô tendo que colocar aqui porque quando eu passar o ponto aqui em cima, gente, essas frutas vão ficar todas presas aqui. Tá? Então, eu tô armando já aqui essa fruteira na parte de cima pra não ter esse problema. Bem, as frutas pesadas são essas aqui. Eu vou colocar. Sendo que aqui vai levar uns frutas aqui, tá? Não vai ficar sem esse redondo, não. Então, fiz aqui, ó. Coloquei do jeito que eu quero. Então, o que que eu vou fazer mais aqui? Eu vou agora colar a minha fruteira. Porque eu vou precisar passar um ponto decorativo aqui pra não desfiar. Tá? Gente, quem quiser meus moldes, tem meu telefone aí embaixo. Vocês podem ligar pra mim. Porque eu não tenho site. Pra vocês comprarem isso não, tá? Tem que ser diretamente comigo. Vou passar um ponto decorativo aqui pra fixar essas frutas e aqui em volta. Pra eu depois não ter coisa caindo, tá? Vou colocar o alfinete aqui. Pra segurar essas frutinhas do jeito que elas estão. E não ter o problema de cair. Aí, ó. Vou passar aqui um ponto, é... Vou colocar em marrom. Tá bom? Esse pontinho aqui eu vou colocar em marrom aqui. Bem, turma. Passei um pontinho aqui em volta, ó. Tá? Ia passar preto aqui em cima, mas desisti. Isso é de hora mesmo. É... Prendi aqui, ó. Coloquei esses cabinhos aqui. E esses cabinhos aqui não vão aparecer. Porque eu vou passar aqui esse ponto aqui em cima. Tá? É só pra delimitar aonde que eu vou passar. Tá? Essa banana aqui eu comprei. Essa banana e essa é abacaxi, tá? São mesmo que eu comprei. É pequenininho assim porque não é de Itú. Isso aqui é de Itú. Tá? Cidade de São Paulo que tudo é grande lá. Tudo é avantajado. Tá? Então, eu vou fazer o ponto aqui porque não pode ficar sem ponto aqui, senão vai desfiar. Esses aqui, ó. Eles já tem papel termocolante. Eu posso só bater o ferro que vai ficar aqui tudo coladinho. Ou fazer o ponto aqui em volta. Isso eu ainda vou decidir, tá? Então, eu vou fazer esse arranjo aqui pra fixar. Depois eu vou ver o que eu faço aqui em volta. Bem, turma. Prendi tudo, ó. Tá tudo preso. Fiz os pontinhos aqui em volta. Tá? Vocês podem fazer qualquer pontinho que vocês quiserem. Tô pensando em colocar esses morangos aqui agora, ó. Tá? Vou fixar tudo com cola. Como eu fiz aqui, ó. Eu só boto isso aqui. Depois eu passo em cima a costura. Tá? E aqui, eu tenho dois desses. Só não sei onde é que foi parar. Vou colocar um aqui e outro aqui. Pronto. Vai estar pronto o meu trabalho. Tá? Então, eu vou passar cola nisso tudo aqui. Colar. E depois passar o mesmo ponto que eu passei aqui, ó. Eu vou passar aqui em volta. Tá certo? Vou mostrar pra vocês qual é o ponto da minha máquina que eu faço isso. Ó. O ponto pequenininho, eu faço com esse ponto aqui que é de fazer casa. E o ponto grande, eu faço com esse aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Esse aqui e o outro também, tudo aqui, ó. Entre o zero e o um. Ó. Pra gente anular o ponto da máquina. Tá bom? Então, o pequenininho, eu faço com a casa, seja pra direita ou pra esquerda. Tanto faz. Depende pra onde é que você vai andar. E o grande, com esse aqui. E aqui, a máquina no zero. Entre o zero e o um. Tá bom? Gente, ó. Fiz aqui os morangos. Ó. Tá? Que é bem pertinho pra vocês verem. Morango. Já fixei. Coloquei os dois negocinhos de flores aqui. Apenas um frufru, tá, gente? Como essa aqui é a manta R1, eu tive que colocar cola temporária. Ó. Cola temporária. Pra poder fixar o pano de forro aqui atrás. Tá? Se vocês não tiverem a cola temporária, o que vocês vão fazer? Coloquem alfinete. Tá bom? Pra ficar bacana. E vocês poderem costurar e também, né, refilar aqui do lado. Vou refilar aqui agora. Certinho. Tá? Pra poder colocar o viés. Depois que eu refilar aqui e colocar o viés, pronto. Tá pronto. Aí. Gente, vamos refilar aqui, ó. Já refilei dois lados. Vou refilar esse último aqui agora. Ó. Último não, penúltimo. Tem mais esse lado aqui, ó. Aí fica tudo certo. Turma, não deixa de compartilhar. Não deixa de se inscrever. Não deixa de dar like. Tá? Pra ativar as notificações, vocês receberem tudo que eu posso. Quando vocês clicam aí nesse sininho. Tem que fazer um malabarismo aqui, ó. Pronto. Agora, o que eu vou fazer, gente? Colocar o viés. E acabou. Posso colocar o viés aqui, ó. O marrom. Posso colocar o amarelo, o vermelho. Posso colocar o viés aqui que eu quiser. Quem não souber colocar o viés, gente. Tem aqui no final do card um passo a passo pra você colocar o viés, tá? Eu vou ensinar aqui muito rapidinho, vocês colocarem o viés. Ó. E o chamado canto mitrado, que vocês têm tanto medo. O que você vai fazer, ó? Vocês vão fixar aqui um pedaço. Ó. Vai prendendo. Não tem esses grampinhos? Prende com alfinete. Antes de mais nada, vocês vão fazendo a dobra do viés ao meio. Ó. Fazendo a marcação dele pra ajudar vocês. Vocês vão vir aqui, ó. E colocar o viés. Quando chegar aqui, gente. Não tá vendo que eu tô indo pra lá? O que você vai fazer? Uma curva. Tá? Mas uma curva bem grande. Ó. Tá indo pra lá. Você vai vir pra cá, ó. Aí vai formar esses dois bicos aqui, ó. Nisso que formar os dois bicos, você faz o canto mitrado. Ó lá. Tá vendo? Ó. Tanto ele faz em cima quanto ele faz embaixo. Aí, o medo de vocês do canto mitrado. Tá feito o canto mitrado. Aí. Ó. Tá? Agora, pra emendar aqui, fazer uma emenda aqui. Como é que você faz? Uma emenda bacana. Bacana. Vou simular que isso aqui é o final do viés vermelho. Eu vou vindo, né? Ó. Ó. Eu vou vindo. Acabei de fazer aquele canto mitrado ali. Passo por cima desse aqui, um pedaço. Ó. Ó. Seguro aqui. Passo por cima dele um pedaço. Vou abrir aqui, ó. Virar pra dentro. Ó. Virar o trabalho pra dentro. Juntar as duas partes. Ó. Juntei as duas partes. Bem certinho aqui, ó. Bem esticada aqui. Tá? Vou pegar um alfinete. Vou pegar um alfinete. Vou colocar bem junto da costura. Ó. Aqui, ó. Vou passar uma costura reta aqui, ó. Reta. Aqui, ó. Fiz isso. Corto. Abro. E encaixo aqui, ó. Ó. Vai ficar certinho mamão com açúcar. Tá bom? Então, eu vou fazer isso. e já mostro pra vocês como é que finalizou. Qual o viés que eu vou colocar aqui? Veja o final do vídeo. É, turma. Não tem mais sininho pra badalar. Tá difícil de encontrar. Então, vai ser em badalo mesmo, ó. Trim! Terminei. Acabei. Mais um passo a passo pra você. Aí, no outro lado da telinha. É isso mesmo. E aí, turma. Antes de mais nada, eu vou mandar uns beijinhos bem gostosos, tá bom? Olha só. Essa é a família toda. É pra Sandra, o Júnior e o Iuri. Sabe da onde? Bahia, Salvador. Gostaram, né? Beijinho pra vocês três, ó. Do coração, tá? A Azelide Ferraz Catucci. Já mandei beijinho pra você em outros vídeos. Mas eu mando de novo, tá? Norte de Minas. A Jucimar, de São João de Meriti. Aqui, do Rio de Janeiro. Oi, Jucimar. Nossa, vocês têm os nomes difíceis que eu chego a travar a língua. Parece até travador de língua mesmo. A Sandra, da Salvador, Bahia. A Odília, de São Sebastião Tocantins. Nossa, tô indo longe, hein? E a Elaine, de Itumbiara. Nossa, parece mais um trava-língua. De Goiás. Um beijo, gente. Um beijo lindo do coração de todos vocês. E não deixe de colocar de onde vocês estão falando o nome, a cidade e o estado, tá bom? Se for de fora do país, também coloca, tá? E outra coisa. Meu livro, meu caderno já está pronto. Quem quiser, entra aqui pelo zap. Tem o link do grupo que eu fiz no zap. Ou fala comigo diretamente, ou entra pelo link e fala comigo. Tá? Que o caderno de molde já está pronto. São... Tá na promoção. São seis moldes por R$35,90. Isso mesmo, gente. Seis moldes por R$35,90. Cada caderno. São quatro cadernos, tá bom? E quanto mais eu vou fazendo, mais cadernos vão aumentando e vocês vão poder escolher o que vocês querem. Vou mostrar pra vocês, pra que vocês tenham uma ideia de como é o molde. Olha. Tá vendo? Olha o meu tamanho. Olha o tamanho do molde. Olha o tamanho da folha. Tá? Então ele vai em tamanho natural pra vocês. Vocês vão ter que fazer o quê? Botar uma folha aqui em cima e apenas tirar o risco. Isso. Porque já está do tamanho. Aqui tem seis moldes. Esse aqui é o molde quatro. Tá? Embaixo aqui, olha. Ele tem uma legenda com cores. Olha. Aqui, olha. Tá vendo? Tem uma legenda com cores. Que pela cor você vai tirar certinho o molde que tá aqui. E você vai ter meus moldes para sempre. Isso mesmo. Para sempre. Tá? Aproveita a promoção, hein? Porque vai aumentar. Vai aumentar. Então aproveite o lançamento. 35, 90, seis moldes. Entre em contato por aqui e por baixo. Tá bom? Vocês vão poder escolher entre um caderno de um a quatro. Cada um de seis moldes. Tá? Os últimos, que são esses aqui do cachorrinho. Esse aqui, eu ainda não tenho. Tá? Não, esse aqui é... É. Eu ainda não tenho. Porque eu preciso fazer de seis em seis moldes. Para mandar para a pessoa. Fazer esse projeto. Para eu poder ir na gráfica e mandar imprimir. Então é uma... Depende de eu fazer os moldes. Depende do cara fazer os moldes. Desenhar os moldes. Depende da gráfica de imprimir os moldes. Então é assim. Os últimos. Incluindo esse de hoje. Eu ainda não tenho moldes. A não ser que você queira. Do modo artesanal. Tá? É. Só que é mais caro. Porque aí eu vou pegar uma folha. Eu mesmo vou colocar o molde em cima. Vou desenhar. Entendeu? Aí é outro departamento. E é um pouco mais caro do que esses seis. Que já vai... Na prensa. Tá? Gente, não deixa de obter a minha calculadora. Calculadora fácil de artesanato. Da Cláudio Velasco. Isso mesmo. O link também vai estar aqui embaixo. Que vocês vão saber precificar, ó. Todo o trabalho de vocês. Tá bom? Então pare de perguntar ao seu vizinho quanto é que você coloca na peça. Ou até mesmo pra mim, né? Que vocês me perguntam. Quanto eu coloco? Quanto você colocou? Os valores são diferentes, gente. Depende da região. Depende do local. Depende do preço que vocês compraram o material de vocês. Não deixe ninguém dar preço pro seu produto. Só você sabe o quanto te custou fazer aquele produto. Tá bom? Então adquira logo. Está em promoção. Que vai aumentar, hein? Tá R$19,90 se eu não me engano. Tá bom? É... Mas o quê? Hum... Gente, me segue lá no Instagram. Me segue lá. Eu quero ver vocês lá. Segue lá. Clica aqui embaixo também, ó. Pra clicar. É, na minha página. Tem na página inicial lá. Se você clicar, vai direto pro meu Instagram. Caso não queira, é só botar lá. Arroba, até aí. Calda Velasco que eu vou botar lá. Tá bom? O que mais? Eu acho que é só isso. Agora vocês querem saber, não é? Como é que ficou o meu trabalho, não é? Tá. Vou pegar pra vocês. Espera aí. Já peguei. Tá bom, galera? Vamos ver como é que ficou? Espera aí. Da última vez eu mostrei de cabeça pra baixo. Tchau! O que vocês acharam? Gostaram da minha fruteira? Olha que morangos lindos. Aí, ó. Passei o pilhazinho amarelo, ó. Porque azul com amarelo combina. É o super amém! Hehehehe. Gostado? Ó. Aí, ó. Os cantinhos mitrados, conforme eu falei pra vocês, ó. Fica chuchu esse cantinho mitrado que eu acabei de ensinar pra vocês. Olha. Aqui. A emenda também. Quando é que tá a emenda? Aqui, ó. A emenda aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Aqui é o fiapinho de linha que tem que cortar, tá, gente? Ó. Aqui a emenda, ó. Que espetáculo. Que espetáculo. É isso aí, gente. Vou ficando por aqui. Beijo lindo no coração. No coração de todos vocês. Foi! Mais bola! Tchau. Tchau.